Oi galinhas, tudo bem? O vídeo de hoje é o nosso segundo vídeo da saga de make para iniciantes E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre preparação de pele, sobre contorno, iluminação Então quem quiser aprender sobre isso é só continuar assistindo o vídeo Eu gosto sempre antes de dar uma limpada na pele, eu uso esse tônico da Nivea Com algodãozinho assim Assim a maquiagem vai aderir melhor na pele, se tiver meio com a pele odiosa, já sai, sabe? Aí se a pele está mais bonita, mais limpa, a maquiagem também vai ficar mais bonita Então eu começo a pele aplicando esse primer da Max Love Eu aplico com a mão mesmo E a gente vai espalhar ele em todo o rosto A função do primer é minimizar os poros e as linhas de expressão que a gente tem no rosto Mas ele ajuda também a fixar melhor a maquiagem, segurar melhor a maquiagem E é uma ótima dica para agora no verão que as maquiagens tendem a derreter, né? Porque a gente começa a suar e tal Então o primer ajuda nisso também, ele ajuda a segurar melhor a maquiagem E por mais tempo também Eu não sei vocês, mas eu quando saio para algum lugar eu estou maquiada Às vezes a gente esquece de fazer maquiagem ou sei lá, acaba encostando assim no rosto E às vezes fica aquela maquiagem na mão, né? E depois que eu comecei a usar o primer antes Dá para encostar, sabe? Mas de boa no rosto Porque não sai tanta maquiagem Sai mínima coisa, sabe? Precisa passar mais forte E não ser encostado leve que nem já sai a maquiagem naturalmente, sabe? Precisa encostar mais forte para sair alguma coisa mesmo Agora o próximo passo é aplicar o BB Cream Eu vou usar esse BB Cream aqui Mas quem quiser pode usar uma base líquida Eu já falei um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo Quem ainda não viu, clica aqui para assistir E eu aplico com um pincel assim Que é o pincel língua de gato Ele é próprio para passar base, BB Cream Isso aqui é de série da Sintética No primeiro vídeo eu já falei um pouco sobre isso E ele é ótimo, ele aplica bem Então eu coloco direto um pouquinho no pincel E aí eu começo do centro do rosto E eu vou puxando para fora Não, ele fica meio enrolado Tem gente que não gosta muito de passar a base com o pincel Porque acha que fica meio marcado Assim, se ele não está muito limpinho Assim, se tu já usou algumas vezes Ele até pode ficar assim a marquinha da série Mas é só tu ir meio que esfumando, sabe? Tu vai passando mais vezes E espalhando bem Que não fica a marca Tem gente que prefere passar ou com as mãos Quem ainda não tem pincel pode passar com a mão mesmo Eu mesma fazia assim até pouco tempo Quem quiser que fique um acabamento mais natural Pode pegar uma daquelas esponjinhas Beauty Blender Ou uma assim mesmo Que eu uso para aplicar corretivo Essa daqui Mas também dá para aplicar a base Então o acabamento fica mais natural E uma coisa muito importante É tu não passar só até aqui Até essa linha aqui Até o nosso rossinho aqui Tu tem que descer um pouquinho essa base E dar uma esfumada nela aqui assim Porque senão Como o nosso rosto acaba sendo um pouco mais claro Senão fica aquela divisão aqui, sabe? Então parece que tu está usando uma máscara Então o certo é tu vir aqui Mesmo que seja com o restinho do pincel E tu vem dando uma esfumadinha Puxando aqui embaixo O próximo passo é o corretivo Como eu já falei no primeiro vídeo Eu uso esse da Max Long E ele é um corretivo líquido E ele é matte Então matte quer dizer o que? Que depois que tu aplicar ele na pele Ele vai ficar sequinho, sabe? Não vai ficar aquela coisa meio cremosa E não vai ficar acumulando aqui Nessas dobrinhas que a gente tem aqui Embaixo dos olhos, sabe? Então eu, como eu tenho muita olheira Eu preciso de um corretivo Então antes eu usava um cremoso E ele acabava ficando depositado ali, sabe? Fica feio Então esse eu aplico com essa esponjinha umedecida E ele dá um acabamento bem natural E ele cobre muito, muito, muito bem E vai aplicando assim com batidinhas Eu achei mais fácil com a esponjinha Porque esse corretivo, ele seca mais rápido Ele seca rápido Então eu achei meio ruim de espalhar ele com o dedo, por exemplo Porque aí ele começa a secar rápido E eu não consigo arrumar ele direito antes, sabe? E com a esponjinha Tu vai aplicando assim com batidinhas Ele espalha bem E tu não fica retirando o produto, sabe? Na mão ele acaba grudando mais E daí meio que tu coloca e tu tira o produto Tu tem que, mesmo com a mão Tu tem que aplicar o corretivo, entendeu? Se for com o dedo, tu vai fazendo assim, ó Tu vai dando batidinha Pra assentar, digamos assim Pra fazer o corretivo ficar ali Porque se tu passar e arrastar Tu vai acabar tirando do lugar Do que tu quer esconder, sabe? E aqui nas olheiras Eu vou aplicando o corretivo em um formato de V Acho que assim dá pra ter uma noção melhor Porque se tu aplicar só aqui nessa parte Só nessa parte aqui onde tem a olheira Meio que vai dar pra ver que vai acabar o corretivo Que vai acabar aquela parte mais grossinha Digamos assim, da maquiagem Então vai dar pra perceber que foi passado alguma coisa ali Agora se tu faz nesse formato de V Não fica aquela divisão ali do corretivo Ele fica mais natural E meio que ele já vai dar aquela leve iluminadinha no rosto, sabe? Olha a diferença de um lado pro outro Agora a gente vai começar com as nossas técnicas de contorno Pra dar uma afinadinha no rosto E de iluminar Eu vou começar com a parte do contorno Eu sempre uso esse pó Que é um tom mais escuro que a minha pele Eu uso um pó porque eu comprei ele e ele acabou ficando meio escuro Então pra não desperdiçar, né? Aí já fica a dica, hein? A gente aproveita pra... Mas pode comprar um bronze Ou até um blush que ele seja mais marronzinho, assim, sabe? Um tom mais escuro que a tua pele Você tem que fazer o contorno pra afinar o rosto É aqui Vocês estão vendo que a gente tem esse osso aqui? Então é aqui onde acaba o osso que tu vai aplicar Então a gente vai aplicar nesse sentido aqui Meio na diagonal Em direção à boca, na verdade No final do osso aqui E descendo Mas não pode trazer muito perto da boca, entendeu? Tem que ser mais ou menos até aqui assim Então os sentidos de aplicar é aqui No canto externo da testa Então a gente vai vir em um formato de 3, mais ou menos E aqui embaixo desse outro osso aqui Pra dar aquela sensação de diminuir uma padinha que possa existir aí, tá? Então se você precisa disso Aplica aqui assim também Então eu aplico com um pincel Pode ser um pincel chanfrado Eu uso esse Que é o mesmo que eu uso pra aplicar o pó e o blush Multi-uso Dou uma limpada nele aqui na mão E vai embora Então tá vendo? Aqui tá o meu osso Aqui tá acabando o meu osso E aqui é onde a gente vai aplicar E vem com esse pó Que é pra não ficar aquela coisa super marcada, sabe? É pra ser um esfumadinho Pra ficar uma coisa um pouco mais natural E a gente aplica aqui assim Vem aqui Tem gente que aplica o pó Compacto antes de fazer o contorno Eu prefiro Eu prefiro fazer o contrário Eu prefiro primeiro fazer o contorno Aplicar blush, iluminador e tal E por último o pó Porque eu aplico uma camada fina de pó por cima Pra ficar uma coisa um pouco mais... Pra não ficar aquela coisa marcada Então se tu acabar exagerando o blush, por exemplo Tu vai vir com aquele pó depois por cima Bem de leve, né? Sem arrastar Tu vai só aplicando Depois eu vou mostrar E tu acaba dando uma suavizada, sabe? Não fica aquela coisa super marcada Dá pra ver que tem ali Mas não vai ficar aquela coisa meio pá, sabe? Que às vezes tu exagera Agora Outro lugar que a gente Quem quiser, né? Pode afinar É o nariz A gente vai vir com um pincelzinho Assim de esfumar E a gente vai aplicar retinho aqui Como se fosse fazer o contorninho do nariz Entendeu? Então a gente vai aplicar reto aqui Aqui E vai dar uma arrumadinha aqui E dá pra aplicar um pouquinho aqui Na abinha do nariz Pra quem quiser dar uma diminuída ali também Tem a opção também De em vez de tu usar um produto em pó Pra fazer o contorno Tu usar um corretivo Um tom mais escuro que a tua pele É o mesmo esquema Tu vai ter que ir esfumando ele Ó a bagulha Não vai roer meu chinelo Não vai não Não pode roer o chinelo Coisa séria Não roer chinelo Deixa eu mostrar esse bichinho pra vocês Vem cá bichinho sapeca Tava querendo roer meu chinelo Né? Sapeca Dá oi Dá oi Esse bichinho Tá aqui Ficando fazer bagunça Eu não sei onde é que eu te deixo Porque tu vai fazer bagunça, né? A linha do nariz Tu traz pra baixo um pouquinho Mas eu tenho que ir esfumando bem Isso que é pra não ficar Uma coisa muito marcada Agora a gente vai Iluminar o rosto Eu gosto de usar Essa sombra iluminadora Da Byfem Ela é maravilhosa pra iluminar Maravilhosa E os lugares de Da gente iluminar É aqui O arco do cupido Que é esse desenho aqui Que a gente tem Em cima dos lábios Que meio que dá uma saltadinha Entende? Então fica esse Esse iluminado bonito E eu acho que na câmera Tá dando pra ver, né? É tipo um Vzinho Que a gente tem aqui O outro lugar pra iluminar É acima desse nosso osso aqui A gente escurece embaixo E ilumina em cima dele Nesse sentido aqui Que ele dá aquele brilho Aquele glow Aquela coisa bonita O iluminador é uma coisa Que tu tem que ir com calma Com muito cuidado Porque se tu exagerar E tu for tirar foto Tu fica que nem Aquelas celebridades lá Que exageram E depois fica o desenho Do iluminador na cara Outro lugar pra iluminar É em cima do nariz Que é onde a gente Não passou aquela sombra Pra escurecer A gente aplica bem No topinho aqui do nariz Quem quiser Dar aquela sensação De narizinho arrebitado Pode aplicar um pouquinho Bem aqui nessa pontinha também Mas o nariz tem que ter Muito cuidadinho Aqui No meio do queixo Dá pra aplicar um pouquinho Também E bem aqui assim No meio da teta Meio que Em vezinho Já vai dar uma iluminada Também Já fiz a sobrancelha Se alguém quiser Posso fazer um vídeo Separado Achei que não Não cabia muito Aqui né Eu vou usar esse blush O jeito certo De aplicar o blush É aqui assim Olha Porque é bem Onde a gente Fica corada Naturalmente Então se tudo Acaba Tem muita gente Que traz muito pra cá Então quando acaba Ficando aquela coisa Bem forçada Sabe Ele não fica natural Daí Dá pra ver Que foi passado Alguma coisa mesmo E a ideia É ser natural Então a gente Dá um sorrisinho E nessa parte Que levantou aqui É que a gente Aplica o blush Agora a gente Vai usar um pó Quem quiser Pode aplicar Com a esponjinha Que vem nele Eu prefiro usar Esse meu pincel Faz tudo aqui Tiro na mão O excesso Piquitinho E eu adoro Esse pó da Vult Tipo que ele Cobre bem Sem Sem precisar Sem ficar aquele aspecto De Muito pó na cara Sabe E a gente vai aplicar De leve Tipo com batidinha Sabe Pra não tirar Esse Esse contorno Iluminado Que a gente fez Ele vai dar De leve Uma amenizadinha Sabe Pra ficar um pouco Mais natural Aí a gente Aplica o pó Bem de leve Por cima Dando batidinhas Que aí não vai fazer Não vai sumir Sabe O que a gente passou Então é essa Preparação de pele Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de clicar Em gostei Se inscrevam no canal Compartilhem muito Com as amigas Sério Se você gostou do vídeo Compartilha Conta pra suas amigas Pra quem tá começando A mexer com maquiagem Também Sabe que vai gostar Tá precisando Dessas dicas E quem quiser Pedir alguma dica Em especial De alguma sugestão De vídeo Pra nossa saga É só deixar Nos comentários Que eu tô anotando tudo E dou um jeito De encaixar Nos meus vídeos Já fica tudo Mais completinho Que nem vocês querem Então é isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau